Pode encomendar um espaço lá, hein, Marcos? Pois é. Você nem entende, você só entende inglês, né, Tim? Você é muito gostoso, pô! Você é muito bonito, pô! É o time mais gostoso da Camps Park, desculpa, Marcos. É, eu não tenho como competir com um labrador. Chega umas meninas brancas e falam assim, Ah, posso tirar uma foto com você, eu faço um sei que é comigo, sei que é isso que é jogo! O time ficou muito bom, tem que se aproveitar. O time está em casa, não, Tim? Vamos aproveitar? Vamos, vai entrar. Fui muito bom. Tchau, Tim. Come on, buddy. Let's go, buddy.